Música Senhores passageiros, bom dia! Este trem tem como destino a estação Lapa. Desejamos a todos uma boa viagem. Os assentos com indicação são de uso preferencial. Respeite esse direito. Senhoras e senhores, bom dia! Este trem vai para o Lapa. O CVTM deseja você uma boa viagem. Os assentos são fechados para preferencial. Por favor, respeite seus direitos. Os assentos são fechados para preferencial. Os assentos são fechados para preferencial. Estação Luz Estação Luz Cuidado com o pão entre o trem e a plataforma. Use station, access to CVTM, lines, 11 curvas, and 13J and subway service. Accessing the train through the left side of the train. When exiting the train, line the gear between the train and the platform. Are you ready to go?